Chá de folha de manga para emagrecer. E aí, tudo bom? Antes de começar, se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrita e dê um like no vídeo. A mangueira é uma árvore de porte médio a alto, muito comum no nosso país. Ao falar dessa árvore, lembramos somente da fruta. Mas sabia que podemos usar as folhas para fazer um chá que ajuda a emagrecer? O chá de folha de manga ainda não é tão comum como outros chás que já conhecemos, porém possui propriedades capazes de ajudar a acelerar o metabolismo e emagrecer. Por ter vitamina C, A e D, o chá atua como antioxidante, ajuda a eliminar líquidos retidos no corpo, além de ajudar no tratamento de alguns problemas de saúde, como gingivite, estomatite e verminose. Antes de tomar o chá, o recomendado é que pergunte ao seu médico se você pode ou não fazer o uso dele. Para fazer o chá de folha de manga, vamos precisar de 1 litro de água 2 colheres de sopa de folhas de manga secas Coloque a água em uma panela e desligue o fogo quando atingir o ponto de fervura. Adicione as folhas, tanque a panela e deixe abafar por 10 minutos. Beba logo em seguida sem adoçar. As folhas de manga secas são facilmente encontradas em lojas de produtos naturais. Certifique-se de que são orgânicas e de boa procedência. Gostou da dica? Dê um like e compartilhe. Veja também esses outros vídeos. Até mais!